Hoje, dia 22, voltando para cá, desde o dia 10 aqui no Nordeste, acompanhando os trabalhos com o professor Roberto Santos, tivemos até então pessoa, tivemos que gravatar, tivemos prestando alguns trabalhos sobre a música aqui em Carpina, e depois já veio o encontro de sexta-feira, sábado e domingo, por três dias de festa espiritual, muito maravilhosa, e hoje tivemos companheirinho no caso do pastor José, muito bom, tínhamos umas 70, 80 pessoas lá, irmãos que não viajaram no domingo e ficaram para segunda-feira, alguns viajaram muito à tarde, à noite, hoje ou outro de manhã, hoje de manhã, e agora nós estamos aqui, nesse mesmo voo, a gente está com o mesmo companheiro, e também estamos voltando para casa junto para descansar um pouco, mas acredito que o próximo roteiro provavelmente será em dezembro, se o pastor não resolver, se o pastor não resolver, né, mandar nós para algum lugar agora em novembro, e vamos se preparar para dezembro, mais um roteiro, provavelmente para o Paraná, Santa Catarina, estamos embarcando agora em Recife, para um pará de São Paulo, troca de aeronave em São Paulo, e rumo à nossa casa, quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que assistem esse canal, continuem nos assistindo aqui, eu vou mostrar muitas coisas de viagem, muitas coisas diferentes, espero que vocês gostem, quero agradecer a companhia do pastor Abel Giacichinho, Giacichinho, estivemos no mesmo apartamento com eu, ele, com o pedrinho, também o pastor José Corrêa, com o companheirão de quarto conosco ali, e todos que vinham ali para ter papo conosco, com o pastor Carlinhos, com o irmão Evangelista Carlinhos, com o Daniel Moreno, com o pastor Elio, sempre, às noites, a noite para estar sempre junto ali, batendo papo e dando muita risada, estivemos, isso nos marca, isso fica na memória da gente, a gente fica com saudade deles, nós temos que voltar para cá, toda a maior parte é a vontade, e aqui estamos então para voltar para cá, Deus é Deus.